Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 26, nós vamos ver, nós vamos aprender a conjugação de mais um verbo irregular. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você quiser, se você puder ajudar no trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, aula de hoje, uma aula mais gramática e a gente vai ver a conjugação do presente, do indicativo, do verbo oida, que é o verbo saber. A gente já aprendeu do emi, que é o verbo ser ou estar. Então, antes da gente ver o verbo oida, vamos relembrar o verbo emi, que é o verbo muito importante que aparece o tempo todo nos textos. Então, emi, ser, estar, primeira pessoa do singular emi, eu sou, eu estou. Segunda pessoa, ei, tu és, tu estás. E aí a gente pode traduzir, dependendo do texto, da formalidade ou informalidade que você quer passar o texto, você pode traduzir com você, você é, você está. Esti, ele é, ele está. Lembrando que esse esti, quando vier no final de uma frase, quando ele for a última palavra da frase, ou quando ele vier antes de uma palavra e começa com o vogal, ele vira esteem, né? Essa letra nu no final, que indica que é um nu eufônico, quer dizer, para dar um som bonito a essa palavra. Primeira pessoa do plural, esmen, que é nós somos, nós estamos. Segunda pessoa do plural, esté, vós sois, vós estáis. Se você quiser dar uma informalidade, você pode falar vocês são, vocês estão. E terceira pessoa, ei, si, eles são, eles estão, eles, elas. E mesma coisa, o ei, si também tem um nu eufônico, vira ei sim, né? Nos mesmos casos que eu já falei antes. E aí, a gente chega no verbo da aula de hoje, que é o verbo oida, saber. A primeira pessoa, oida, eu sei. A segunda pessoa, oista, oista, tu sabes. Ele é um pouquinho diferente com a julgação dele. A terceira pessoa do singular, oide, ele sabe. Primeira pessoa do plural, ismen, nós sabemos. Repara que agora tem uma mudança na raiz, que antes era oida, né? Que tinha essa raiz, oide, e agora essa raiz vira is, tá? Então, a coisa vai acontecer direto em vários verbos em grego, que a gente vai ver mais tarde. Isso é uma coisa bem comum, tá? Ismen, nós sabemos. Segunda pessoa do plural, ister, né? Vós sabeis, ou vocês sabem. E terceira pessoa do plural, issasi, eles sabem, elas sabem. Repara que issasi também tem um nu eufônico, vira issasi, também nas mesmas situações. Ele tá antes de uma palavra que começa no vogal, ou quando ela, ele está no final da frase, né? A última palavra da frase. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão. Compartilhar esse vídeo e se você quiser, puder contribuir para o meu trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.